Homens da Polícia Federal, homens do Graer unidos no combate à violência. Porque o que nós fazemos aqui no Estado, estamos distribuindo de uma forma gratuita para policiais federais de outros lugares do Brasil. E mostrar o quanto a eficiência da Secretaria de Segurança Pública, né? Nessa questão de combate à violência, tá funcionando aqui em Goiás e pode sim ser copiada pra outros lugares. O Fred Silveira me escuta? Se o Fred Silveira estiver me escutando, eu quero que ele comande dali, porque ele tá no local. Te ouço sim, Silveira. Comanda daí, meu filho. Exatamente, Silveira. A gente tá aqui no local acompanhando esse treinamento. Por que que esse treinamento acontece? Essa etapa do curso em Goiás. O nosso Graer é uma referência nacional nesse tipo de abordagem. Então, nesse momento, vocês acompanham o helicóptero da Polícia Federal, esse helicóptero que tá aqui na base do Graer, justamente trazendo esses alunos. Silveira, eram 11 alunos e restam apenas 7. A gente vai falar um pouco mais alto, porque nesse momento, a aeronave levanta voo, né? O treinamento acontece aqui em Goiânia. Agora, a gente tá vendo ali, eles vão fazer uma técnica de abordagem a carros nas rodovias. E é o nosso Graer, aqui de Goiânia, que, como eu disse, é referência nacional, que tá dando essa etapa do curso. O major tá comigo aqui, o comandante do Graer. Comandante, é uma equipe que vem, né, de várias partes do Brasil pra esse curso ministrado pelo Graer aqui em Goiânia. Essa tática que é importante pra Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos da Record. É um dos módulos do curso de operações aéreas da Polícia Federal. E esse módulo mais específico, que é a abordagem a veículo, automotor e edificações com a utilização do helicóptero, vai se dar aqui conosco, né, no Grupo de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, nós recebemos aí os 7 alunos remanescentes. Vão ficar conosco aí nesses dois dias, onde, basicamente, vão pegar todo o know-how que hoje o grupamento aéreo do Estado de Goiás tem, em utilizar essa viatura, né, que voa. Essa viatura que tem asas, que é o nosso helicóptero. Então, ficarão conosco, ficaram no dia de hoje todo e no dia de amanhã, realmente, aprendendo as técnicas de abordagem a veículo com a utilização do helicóptero. Silvia, a gente acompanha nesse momento essa etapa do curso. Eles estão agora recebendo a orientação do Graer. A gente percebe que dentro do helicóptero da Polícia Federal estão os meninos do Graer e, nesse momento, eles estão mostrando para esses agentes da Polícia Federal como essa abordagem deve acontecer. Nós estamos ao vivo mostrando tudo em detalhe para vocês. A gente está vendo ali um momento que o pessoal desce mostrando esse momento de como sendo, como que deve acontecer essa abordagem. Detalhe, são policiais federais de todo o país que acompanham. De 11 policiais que entraram no curso, apenas 7 permanecem fazendo esse curso agora, aqui na capital. Vocês estão acompanhando o momento ali dessa abordagem? E, comandante, é um treinamento muito importante. O senhor falou que essa é apenas uma das etapas, porque eles passam por outras etapas em outros estados. Sim, o curso, basicamente, ele é composto de vários módulos. É um curso que tem duração de três meses. Ele está chegando aí na sua etapa finalística, né, de conclusão, restando apenas em torno de 20 dias para a sua conclusão. E, com isso, eles finalizam essa parte de operações aéreas, basicamente, aqui conosco. O grupamento aéreo vem desenvolvendo, e ao longo de anos e anos, técnicas de abordagem, tanto a veículo, quanto a edificação, quanto a aeronaves, né, que trazem listro para o nosso estado. Então, a gente, com o desenvolvimento dessas técnicas, várias outras unidades policiais aéreas do Brasil já estiveram conosco. E, nessa semana, nós estamos aí com o curso da Polícia Federal em instrução. Silvie, a gente continua daqui acompanhando, e nós vamos trazer mais participação, só que agora com os alunos da Polícia Federal, Silvie. Obrigada, Fred Silveira. Eu já volto contigo, posiciona tudo. Estou orgulhosa, de verdade, de saber que a gente tem tanta coisa a ensinar para as pessoas.